Foi hoje assinalado o Dia do Conselho em Arcos de Valdevez. As comemorações começaram no fim de semana com a recriação histórica do Recontro de Valdevez e prolongam-se até esta noite. Elas começaram já na passada sexta-feira com a recriação do Recontro de Valdevez. Este é um momento, a comemoração do Dia do Conselho é um momento de orgulho, de nós exaltarmos o nosso orgulho para a nossa terra, para o Arcos de Valdevez, ver aquilo que fizemos, ver aquilo que antes de nós fizeram. Trouxeram o Conselho até este ponto, demos imensos saltos, crescemos muito, melhorámos muito e agora o que nos compete a nós é transmitir isso às gerações vindouras, transmitir este gosto, este orgulho de ser arcoense, este gosto à terra, esta paixão pela terra e conseguir juntos que se possa fazer mais e melhor por Arcos de Valdevez. E é isso exatamente o que estamos a fazer hoje aqui, neste dia especial, em que decidimos prestar a nossa homenagem sincera aos autarcas, a todos os autarcas que foram eleitos desde 76 até hoje, ou seja, nestes 40 anos de poder democrático local e mostrar-lhes exatamente isso, dizer-lhes que, agradecer-lhes, agradecer-lhes todo o envolvimento, toda a forma, a convicção com que deram a cara pelas populações, a convicção com que deram a cara para aquilo que acreditavam e por aquilo que fizeram, independentemente de questões partidárias, independentemente de haver mais ou menos progresso em determinados sítios, o que há é uma vontade grande e obcebe uma grande vontade com as populações fazerem aquilo que melhor era possível em prol da sua terra. O concerto dos The Gift, no Jardim dos Centenários, com entrada gratuita, encerra estas comemorações.